Abertura 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 Chacée Comp 1971 Oi, humanos. Boa tarde. Oi. Olha só, a gente vai falar um pouco aqui sobre o projeto de Andigue, que é um projeto de realidade aumentada. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho aí? Então, tá. É porque eu não. É, não. É porque eu tô muito alto. Tá bom. Se você puder tirar um pouco o médio e o agudo, eu acho que tá muito agudo. Um, dois, um, dois, três. Tá melhor, tá bem melhor. Bom, o Andigue é um projeto que tá em exposição no Campus Futuro agora. A proposta, desde o início, o conceito que baseou tudo o que a gente construiu foi Nós queremos montar um projeto de realidade aumentada, utilizando tecnologia de ponta, o mais colaborativo possível. Como que a gente fez isso? A gente construiu uma ferramenta baseada num software livre. Então, a gente reuniu pessoas que estavam interessadas em trabalhar no projeto pra pesquisar qual era essa ferramenta. Esse processo de reunir as pessoas foi basicamente a partir de uma primeira chamada pública que a gente fez. Então, a gente anunciou, olha, a gente tá procurando gente que tá afim de pirar nessa ideia de montar um projeto de realidade aumentada com a gente. E aí, algumas pessoas se aproximaram, a gente criou uma lista de discussão, o projeto ele tá sendo incubado dentro da Casa da Cultura Digital, que é onde tá o Memelab e o Garoa, que são duas instituições que estão ligadas ao projeto. E, a partir dessa primeira reunião de pessoas, a gente pesquisou quais ferramentas já existiam, a gente pesquisou diversos projetos existentes de realidade aumentada, até definir primeiro quais eram os conceitos com os quais a gente queria trabalhar e qual era a ferramenta que a gente iria utilizar como base. A gente pensou na possibilidade de escrever uma ferramenta do zero, mas se a gente encontrou tantas ferramentas interessantes, livres, que a gente pensou, não, beleza. Tem uma ferramenta que a gente pode utilizar de base. No nosso caso, a ferramenta foi o Andar, que é esse link aqui. Peraí. É um projeto que foi desenvolvido em Java, com base em C++, olha, a conexão daqui é uma maravilha. Ele vai abrir. Que a gente baixou o código, é o código GPL, a gente fez as modificações que a gente queria pra poder atender e chegou na versão atual do código, que não é a versão em final ainda. Como o software livre, é um software que tá sempre em desenvolvimento. E o processo desse desenvolvimento foi bem interessante, porque a gente reuniu pessoas. Desde pessoas que já eram desenvolvedores, até pessoas que não mexiam, nunca tinham desenvolvido algum software. E a gente fez uma espécie de workshop. Mas a gente não tá aqui só pra falar do desenvolvimento de código. Além de, paralelo ao desenvolvimento desse software, a gente teve um grupo de pessoas que tava trabalhando na produção de conteúdo, Então, por exemplo, tinha gente trabalhando no site, tinha gente produzindo texto, que são os conteúdos que tão no site, foram conteúdos que circularam pela internet. Um deles foi justamente a chamada pública por obras em realidade aumentada. Desculpa. A gente trabalha dois conceitos aqui. A gente trabalha o conceito de marcadores e de objetos. A gente fez essa chamada, que foi uma chamada por objetos, que são os objetos que a gente apresenta digitalmente. Quando a gente vê uma imagem do Jandig de realidade aumentada, a gente vai ver esses objetos que foram obtidos através da assemblada pública e que foram curados. A gente recebeu aproximadamente 30 ou 40 objetos e, desses, a gente selecionou 10. Bom, nessa questão dos marcadores, acho que foi uma primeira curadoria. A gente recebeu, basicamente, pinturas digitais e fotografias modificadas. E fizemos uma primeira curadoria para já colocar em 10 marcadores que foram criados também dentro da construção do projeto. Nesse processo de criar os marcadores, a gente tinha uma instiga inicial, que era sair um pouco da estética comum, de ter um marcador, que seja uma logo ou que seja o próprio QR Code ou alguma coisa assim. A gente queria que tanto o marcador quanto o objeto constituíssem uma obra como um todo. Então, nesse sentido, a gente relacionou imagens, desenhos, dentro dessa lógica do marcador, para que ele em si também já seja instigante, não seja só um símbolo, um selo de chamada. Então, ele já tem algum conteúdo estético que se relaciona com a obra que você vai encontrar lá dentro. Normalmente, os marcadores em projetos de realidade aumentada, eles estão ali apenas como um suporte, eu não estou dizendo que sempre, na maioria das vezes, eles estão com suporte para poder levar o conteúdo de realidade aumentada. A nossa proposta foi desierarquizar essa estrutura. Então, a gente não tem um marcador que, na verdade, existe para poder apontar para o conteúdo digital e ele é só um apoio, ele é só uma maneira de direcionar. Os nossos marcadores, eles conseguem existir de maneira independente. Então, se a gente estiver numa realidade onde a gente não consegue apresentar o conteúdo de realidade aumentada, a gente ainda tem um trabalho que foi pensado de maneira colaborativa e que foi desenvolvido de maneira colaborativa. Uma maneira de pontuar isso é, cada um desses marcadores, eles foram produzidos, inspirados num objeto digital. E aí, em conjunto, a estrutura que a gente faz é marcador, objeto, em conjunto, produzindo uma obra. Então, cada uma das obras de arte que a gente apresenta na exposição Jandique é uma obra colaborativa. É uma obra que é desenvolvida, pelo menos, por duas pessoas. A gente tem... Bom, a gente fez a chamada, recebeu o conteúdo, fez a curadoria. Essa primeira curadoria foi, chegou a esses elementos aqui, esses projetos aqui. Eu vou abrir três para exemplificar. Olha, quando a gente pediu o conteúdo, a gente recebeu também uma descrição de texto, que está apresentada aqui. Uma coisa importante de pontuar. Esse conteúdo aqui, que são os objetos digitais, a gente recebeu por chamada pública. Esse conteúdo, que são os marcadores, a gente fez internamente no projeto. Por quê? Porque esses padrões, essas imagens, elas têm uma série de pré-requisitos para serem desenvolvidas. E elas precisam ser testadas e modificadas exaustivamente. Então, não dá para simplesmente passar esses parâmetros, fazer uma curadoria, e aí a gente chega a, sei lá... Poderia chegar a dez imagens, sendo que cinco dessas dez imagens, elas não são adequadas para serem apresentadas como marcador de realidade aumentada. Enquanto a gente desenvolve quais são esses parâmetros de maneira mais exata, para que facilite também tornar esse processo aberto, a gente decidiu que a gente vai resolver internamente essa questão. A partir daí, a partir do... uma vez que a gente estava com esse conteúdo pronto e já colocado no site, que, como todas as coisas no mundo, foi feito correndo, a gente levou o projeto, a gente tinha proposto, além de trazer aqui para a Campus Party, levar esse projeto para o Festival Cultura Digital. O que foi, que aconteceu no MAM do Rio de Janeiro? Bom, lá a gente, na verdade, foi uma primeira... uma segunda colocação na rua. A gente fez em formato muito simples. Além da palestra, a gente levou uns cartazes. e para jogar no mundo e começar realmente a experimentar como era a interação das pessoas, como eram as reações e o que... qual era a curiosidade acerca daquilo. Já foi uma primeira experiência e a gente conseguiu testar a aceitação do software, a profundidade de distância, a questão de luminosidade, que influencia nos marcadores. Então, já foi um primeiro passo de teste para a gente realmente conseguir retornar para o Campus Party agora e experimentar novas vias de mídia. E aí tem uma história curiosa para contar disso. Na verdade, um comentário curioso que eu ouvi. Um dos caras, um amigo meu que estava lá, ele viu o projeto lá, chama Lucas Bambós. Ele viu o projeto lá e falou, pô, esse projeto não está funcionando direito. E ele fez esse... ele deu esse feedback depois para mim. E ele falou para mim, olha, não está funcionando direito e eu quero... Eu acho que ele tem muito o que avançar. E aí ele estava aqui hoje... Hoje. Ele estava hoje mais cedo e a gente apresentou esse projeto lá com 10 cartazes. Cada cartaz tinha um marcador, era um dos 10 marcadores selecionados e cada um apontava para um conteúdo, com um pequeno texto explicando o que é o projeto. Quando a gente trouxe para cá, e aí vocês vão poder ver no Campus Futuro, no Campus Futuro, a construção foi completamente diferente. Por que a gente construiu? A gente pegou algumas divisórias que são utilizadas na estrutura de stand e colou marcadores de diversos tamanhos diferentes. Então, quando você abre seu celular e observa as imagens, você vê um mosaico. Tem uma imagem aqui que ilustra isso para mostrar. Ops! Agora é melhor mesmo ir lá fora para ver. Voltando um pouquinho no tempo, eu acho que vale falar do processo de teste. O Jandiga não é um projeto que ele precisa... É um projeto que foi pensado para funcionar em diversos ambientes. Desde o ambiente de exposição, então a proposta é uma proposta de exposições, em realidade aumentada. Ou seja, apresentar objetos digitais da maneira que eles devem ser apresentados. Que funciona perfeitamente no contexto de uma galeria de arte, mas também é uma proposta de ir para a rua. E o primeiro teste que a gente fez do Jandiga foi um teste completamente caseiro. A gente pegou a impressora do escritório, imprimiu vários marcadores de 7 por 7 centímetros, fez cola com... Farinha de trigo, água... Vinagre. Grude. Grude. E saiu espalhando na rua. Supostamente é uma tecnologia muito avançada, que é usada raramente. Se chama Lambi-Lambi. E esse... Por que a gente fez esse teste? Por que a gente documentou? Como projeto colaborativo, a gente quer que qualquer um possa pegar... Qualquer um, mesmo sem conhecimento de desenvolvimento, mesmo sem conhecimento avançado de utilização de tecnologias, que possa interferir no projeto de alguma maneira. Como é que a gente faz isso? Os marcadores todos estão em alta resolução dentro do site. E aí a pessoa pode baixar os marcadores, imprimir e fazer um processo semelhante ao que a gente fez. Isso aqui foi o primeiro teste, foi o primeiro marcador colado. Ele foi colado no Garoa. Que é um hackerspace que está na Casa de Cultura Digital, que ajudou a incubar o projeto. Eu fazendo cola. Ó, momento perigosíssimo aqui. Cola, rolo de tinta e os marcadores. A gente saindo para a rua. Primeiro marcador colado na rua. Que eu acabei de ver, coincidentemente, foi o primeiro colado na parede. Tiago Ersan, que foi o principal desenvolvedor do projeto. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, porque ele está fazendo uma viagem. Mas, assim, sem ele, a gente não teria conseguido chegar tão rápido no ponto que a gente chegou. Essa primeira colagem, a gente fez na região da Barra Funda, Santa Cecília e Higienópolis. Foram aproximadamente 200 marcadores que a gente espalhou pela rua. E aí a gente ia colando e testando. E uma das coisas que a gente observou aqui, já depois de um tempo, é que essa estrutura de fazer impressão em casa, colocar cola de lama e depois cobrir de novo por cima, ela durou para a gente aproximadamente um mês. depois de um mês, mais ou menos, que foi um mês que choveu muito, mas depois de um mês, alguns duraram até menos, mas de 20 a 40 dias, eles pararam de funcionar. Eles estavam muito brancos. Aqui a gente colou todos os 10 marcadores juntos. Aqui foi uma colagem que a gente fez no ônibus Hacker, quando ele estava a caminho do Festival Cultura Digital BR, que ocorreu no Mando Rio, no início de dezembro. Testando o marcador. Dentro do desenvolvimento desse projeto, tem um ponto que é muito importante pontuar. Tem uma questão que é muito importante pontuar. Em geral, é muito comum encontrar projetos de realidade aumentada que trabalham com 3D. A gente tem essa intenção, mas como a gente optou por desenvolver um software, a gente teve diversas dificuldades nesse desenvolvimento. Então, no momento atual, a gente tem código que funciona o 3D, mas esse código ainda não está estável. E por isso, essa versão da exposição que a gente trouxe para cá, ela ainda não inclui esses elementos 3D. A gente tem aqui duas pessoas, Drica e Renata, que produziram conteúdo 3D para o projeto, que ainda não foi incluído justamente por conta disso. E agora é o futuro, não? Futuro? Tá. Eu queria falar um pouquinho de quem ajudou. Ó, no site a gente tem um contexto do projeto, mas nem todo mundo que colaborou no projeto pode estar presente. Eu queria pontuar um pouquinho o nome deles antes de a gente falar para onde que a gente está seguindo. Bom, esse sou eu, VJ Pixel. Tiago Tadeu, ele ajudou principalmente na produção do site. Drica Pedrosa, que está ali, colaborou no desenvolvimento do conceito do projeto, especialmente nesses testes exaustivos que a gente fez com o 3D. Eu acho que a gente gastou mais energia tentando fazer esse 3D funcionar do que em todo o desenvolvimento do código que funciona atualmente. Ersan, que é o principal desenvolvedor de código do projeto. Andressa Viana, ela produziu todos os marcadores, fez a curadoria e ajudou a conceituar. Felipe, também ajudou no site, ele aparece nas fotos que a gente mostrou um pouquinho mais cedo. bem de ladinho. É esse moço de costas aqui. Jonathan, que ajudou a gente, ele participou na etapa inicial, principalmente da pesquisa. Bom, e o Felipe ajudou no site também, ajudou a produzir esse conteúdo no site. Os colaboradores em si, eles vieram através da chamada, ou eram amigos, ou pescaram a chamada através de redes sociais. Tem diversas pessoas, algumas que eu conheço pessoalmente, ou o Pixel conhece pessoalmente, ou a gente não conhece mesmo. Isso é bastante importante para a cara do projeto. Na hora da curadoria, eu acho que teve um pouco dessa pegada de representar um pouco do todo do que foi enviado. E ele continua aberto à colaboração. Na verdade, a gente está caminhando com o software, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, para onde a gente está indo. mas nessa questão das chamadas, do próprio site, do conteúdo, da criação de marcadores, tem mais gente entrando agora. E a ideia é que a gente realmente possa dinamizar essa criação e chegar num momento ideal onde cada um possa fazer a sua curadoria e escolher os seus objetos e fazer a sua relação de objetos e obras via site completamente autônomo de qualquer um que esteja desenvolvendo o projeto. Isso. Aonde que a gente quer chegar? Justamente, esse ponto que o André está falando. A proposta do projeto, lá na frente, é a gente conseguir produzir uma plataforma onde qualquer um possa montar uma exposição de realidade aumentada. Então, a ideia é ter um repositório de conteúdo que, assim como diversos, sei lá, como o Flickr, ou o YouTube, ou qualquer site que funcione de maneira autônoma, as pessoas possam subir o conteúdo, possam subir seu conteúdo, e que outras pessoas possam entrar nesse site, selecionar alguns desses conteúdos, produzir uma curadoria, uma vez que os marcadores também estariam no site, baixar esses marcadores e realizar uma exposição. Então, imagina que você... É a mesma estrutura, sei lá, de uma mostra de vídeos, só que, em vez de você ter que fazer uma chamada toda vez que você fizer o conteúdo, você pode também fazer uma chamada. Mas você pode fazer uma pesquisa dentro de conteúdo já existente, de parte desse conteúdo que você vai fazer a publicação, que vai agilizar um monte o processo. Ou você pode convidar pessoas que já têm conteúdo produzido no site para mandar para você conteúdo inédito. O que isso viabiliza? Todo o conteúdo a gente preza para que, a partir do momento que você envia, ou que você coloca dentro do site do Jandig, ele automaticamente, você aceita que ele vá para uma licença específica em Creative Commons, que permite que a gente transforme qualquer pessoa, possa pegar, usar livremente, citando a fonte, mas transformando no que ela queira. Isso permite que qualquer pessoa possa fazer ou levar para onde queira, com a responsabilidade de citar de onde isso veio, que é meio um louro natural da internet, tipo, oi, foi tal pessoa que criou, mas eu já estou recriando e remixando isso. Isso faz com que qualquer pessoa possa chegar no site um dia desses e levar, sei lá, uma galeria de fotos suas. A gente, no começo das discussões, a gente falava muito da aplicação disso na educação, que acho que é um veículo muito bacana para você conseguir dar a visualização de informações de uma forma mais lúdica e mais divertida. Então, que essa pessoa possa fazer a sua própria página, fazer a sua própria ligação de marcadores e aí tomar essa liberdade de criar pequenas curadorias e realidades paralelas à nossa. Bom, esse projeto que a gente montou aqui foi um primeiro protótipo. A intenção era, vamos pegar uma ferramenta, utilizar como base e estudar como que ela vai se aplicar. Qual que é o resultado que a gente consegue obter com ela? O software que a gente está desenvolvendo aqui não é uma solução definitiva. Pelo menos agora, a gente não encara como uma solução definitiva. A gente pode continuar desenvolvendo ele e definir em algum momento que é o software que a gente vai utilizar para o projeto, mas assim como qualquer outro pedaço do projeto, ele é passível de ser destacado e a gente definir, não, não é mais esse software do John Deagle, então, além desse software, a gente vai utilizar outro software. Ele foi escrito em Java, como eu comentei, e atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa de outras ferramentas para poder realizar esse projeto. Eu escrevi ele num edital que foi do Vivo Art Movie em cooperação com uma entidade da Holanda que se chama NINC. Eles aprovaram o projeto. A ideia é o quê? Pegar um artista brasileiro e um artista holandês e colocar os dois cooperando. Eu tive sorte de que o artista holandês que foi escolhido é um dos principais nomes de realidade aumentada e a proposta é que a gente passe dois meses pesquisando aplicações e levando a minha experiência de realidade aumentada e ele trazendo a experiência dele. E essa discussão a gente já vai fazer utilizando outras tecnologias de outras plataformas. A princípio, a gente vai utilizar uma plataforma que se chama Layer e não só utilizar marcadores físicos, mas também utilizar marcadores georreferenciados, ou seja, também utilizar marcadores que a depender do de onde você estiver apontando para um lugar específico você vai ver uma obra específica. E um ponto interessante que é assim, eu vou ficar um mês lá trabalhando com ele e a gente vai trazer para cá, para São Paulo esse projeto e vai fazer a aplicação desse projeto aqui. A proposta é utilizar a religião central que é a mesma região que deve ocorrer o Festival Baixo Centro no final de maio, março, mas a gente vai fazer essa ação em fevereiro, em abril. Os meses todos se misturaram na minha cabeça. Só para passar rapidamente, aqui para o Campus Party a gente experimentou algumas técnicas malucas para os marcadores, na verdade de reprodução dos marcadores. Uma delas foi isso, a gente fez as telas serigráficas e aí começou a tornar as nossas camisetas marcadores ambulantes, então depois a gente pode fazer um teste com a do Pixel que é bem branca. A gente inclusive quer distribuir algumas. A gente fez o teste também com os carimbos, então cada carimbo, cada marcador tem um carimbo, o QR Code que baixa o software também e aí está super funcionando, já tem vários lugares do Campus Party carimbado, então é uma forma dinâmica e nômade, de ficar carregando os marcadores, você não precisa sempre imprimir, você pode levar no bolso. E os adesivos, que daí a gente fez um tamanho 5x5 para brincar em laptop, e esses aqui agora não vão desbotar, porque a gente conseguiu fazer em serigráfico, nem vinil, e aí ele tem uma maior duração e isso daqui para aplicação urbana na rua fica bem bacana e bem mais durável. A proposta justamente é que as pessoas possam colaborar, então a partir do momento que alguém pega, sei lá, 10, 20 adesivos aqui e constrói um espaço próprio em algum lugar, que pode ser, sei lá, um canto no Campus Party, pode ser a porta do armário de casa, pode ser o notebook, pode ser o carro, onde for, ela está interferindo nesse trabalho que está sendo desenvolvido e ela está produzindo algo de novo com esse trabalho que está sendo desenvolvido. o que leva à discussão e o que traz mais gente para colaborar no projeto. A ideia é que assim, você tem níveis de colaboração, você pode desde pegar um carimbo aqui, levar para algum lugar e ir carimbando nesse tempo, pegar alguns adesivos e levar até efetivamente se engajar no projeto e falar, poxa, não, eu quero produzir minhas imagens, eu quero produzir meus marcadores, eu quero pegar o código e produzir alguma coisa completamente diferente. É possível. eu acho que você vai aplicar? Eu não sei se vocês vão conseguir ver pela distância na tela, mas essa é a maior tela que a gente tem. Bom, esse é o software, ele já está aberto aqui, está disponível no marketing do Android. Ah, isso é um meta QR code. Não sei se dá para ver o meu. Primeiro teste, né? É, nas camisetas. Não, mas está super funcionando. Você está dobrada. É isso, você só tem que andar com ela, com sua roupa muito bem passada. Não. Tem tudo isso ainda, iluminação. E aí é um pouco da brincadeira. É variar um pouco nessas mídias também, para que você possa fugir da exposição, na parede e tal. Então, lá no stand, a gente está com mais adesivos, está com os carimbos, está com a aplicação desses carimbos também. Quem quiser ir lá brincar ou pirar em alguma outra forma, por favor, sejam bem-vindos. Como projeto colaborativo, a gente destinou não tanto tempo para falar, mas tempo para bate-papo. Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa. Eu queria saber o que vocês têm de pergunta. Boa noite. Meu nome é Luciana. Eu achei muito interessante a iniciativa de vocês e também a exposição. Vocês falaram que colocaram 200 marcadores e aqui também está tendo a exposição. Eu gostaria de saber qual é o retorno do público. Como eles estão vendo essa nova tecnologia? Como eles estão passando isso para vocês? Estão achando interessante? Isso eu gostaria de saber. esse feedback. Oi. Pronto. É muito curioso porque lá a gente tem desde gente que... Eu estou muito na frente da caixa de som. Você tem que vir para cá, ok? Eu vou ficar comportado e sentado. Desde gente que nunca ouviu falar de realidade aumentada que olha assim e fica impressionado. Até um monte de gente que eu fico muito... Eu passei bastante tempo no estande e eu observo como as pessoas reagem. Então, tem desde a pessoa que chega lá, olha o texto que a gente montou, aponta o celular para o marcador, baixa essa mexer sozinha, até as pessoas que chegam, olham, ficam sem entender nada e perguntam o que é isso aqui? E aí a gente vai explicando passo a passo. teve um caso interessante que foram... teve primeiro uma senhora mais velha que ficou absolutamente impressionada, que foi bem legal e tiveram umas professoras também que comentaram, ficaram conversando, falando, ah, a gente quer levar isso lá para a escola. Elas são de uma escola do interior de São Paulo e estão querendo levar para lá. Então, assim, tem todo tipo de reação possível e eu acho que é muito interessante isso, a maneira que as pessoas reagem. teve gente que passou e falou, ah, não, eu vou entrar, eu vou ver se eu posso colaborar de alguma maneira. Teve gente que falou que vai mandar conteúdo. Então, assim, a gente teve todo tipo de reação diversa. Então, boa noite. Aconteceu isso comigo. Eu nunca tinha visto um projeto desse tipo e não consegui ver. E era isso que eu queria saber, tem que baixar um software? Como é? Queria entender melhor. Os passos básicos, ele funciona por enquanto e por isso o Pixel está estendendo a pesquisa e tal, mas ele funciona atualmente só no sistema Android. Então, você precisa ter um celular com Android. E aí, quando a gente fala, quando a gente está distribuindo esses QR Codes, na verdade, é para você baixar o software. Ele está dentro do marketing do Android, de graça, claro. Então, a partir do software, o software tem a base para visualização e reconhecimento desses marcadores, porque é dentro do software que está o banco de dados, que daí relaciona a imagem do marcador com a imagem digital. Então, quando você baixa, você abre o aplicativo e aí a sua câmera, junto do aplicativo, vai fazer esse reconhecimento. É bem nesse sentido, como a gente demonstrou aqui com as camisetas, você precisa estar dentro do software para ele poder fazer essa ligação a partir do banco de dados. Oi! Só mais um detalhe que ele lembrou que é legal, que também já está desenvolvido. se você tem um aparelho touchscreen, no momento em que você está visualizando a obra, você consegue dar um clique na tela e ele já abre uma pasta no seu diretório do celular e já grava essa foto. Então, você cria uma pasta só para as fotos do Jandig, da realidade aumentada. E aí, com um toque na tela, você já está com isso gravadinho no seu celular. Luiz Paulo, eu tenho uma pergunta. Existe algum... Aí, saiu? Melhorou. Tem algum workaround para desenvolvimento para outras plataformas a não ser o Android? Tem? Já pensaram? Como é que está isso? Atualmente, eu estou... eu estou iniciando uma pesquisa para desenvolver uma versão que é baseada no Layer, que é esse software aqui, que não é software livre, o que me incomoda, para que ele possa funcionar em múltiplas plataformas. Então, a ideia é que, assim, a primeira versão, a gente fez uma versão toda baseada em código livre. Beleza, está lindo, está rodando. O Layer tem várias vantagens. Entre elas, está ser multiplataforma. Outra vantagem é que o tempo de desenvolvimento é muito mais rápido e que a implementação que ele tem de 3D está bem estável. Então, talvez, migrar para o Layer solucione parte das questões que a gente tem no Jandig. Ou, talvez, utilizar os dois juntos solucione parte dos problemas que a gente tem no Jandig. Entendeu? Entre eles, esse de poder migrar para múltiplas plataformas. mais alguém? Deixa eu levar. Boa noite. Boa noite. Vocês acompanharam na rua também essa exposição? Como foi a reação das pessoas? Foi curioso. A gente não acompanhou, a gente só fez a colagem, a gente não chegou a... depois ficou observando muito, mas, durante o processo de colagem, a gente teve... muita gente ficava olhando, A gente, porque assim, a gente estava colando o Lambidam, que já é uma coisa que as pessoas olham, desconfiadas e tal, mas a gente estava colando imagens que, inicialmente, para as pessoas não queriam dizer muita coisa. Então, tinha gente que vinha perguntar, tinha gente que só ficava olhando. Quando a gente puxava o celular, um monte de gente, assim, ficava cantinho de olho olhando, que era muito interessante, teve gente que pegava, e falava, ah, não, me explica o que é isso aí e tal. Teve uma senhora que estava... tinha uma árvore na frente da casa dela e a árvore tinha aquelas proteções da prefeitura e aí a gente quis pegar um para colar na proteção e ela começou a gritar com a gente dizendo que a gente não podia fazer aquilo e a gente saiu correndo, sacou? Tipo, não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. E a gente, não, vamos embora. Entendeu? Então, uma coisa que a gente fez, que aí não está ligado necessariamente às pessoas observando, mas que a maneira que a gente observou a rua foi diferente da maneira que uma pessoa que está só andando, porque a gente pensava em como interferir na rua. Então, quando você olha para essas fotos daqui, peraí, para cá. Olha só, ela está encaixada aqui no meio. A gente não colocou ela por acaso nessa posição. A gente parava, olhava, discutia como estava se apresentando o conteúdo ali e pensava onde é que estava, qual era o melhor lugar para colar. Tem outros também, tem outros que dá para ver isso muito mais claramente, que é, cadê? É porque não tem todas as fotos aqui também. Esse aqui. A gente viu esses posters dos trabalhadores da cultura e cuidou para colocar entre um e outro de maneira que encaixasse sem cobrir o conteúdo. Ou a gente pensou nessas camadas. Tinha o poste aqui e aí tinha um cano no meio. Então, quando a gente construiu, quando a gente colou esses marcadores, a gente pensou em como alguém iria visualizar o conteúdo ali. Eu tenho dois conteúdos meus aí também. Uma dele. Quais são? Aquele da Forca e um do, que é um mar. Tem essa, ao mesmo tempo, a gente, quando eu estava criando os marcadores, além de eu querer relacionar com a imagem que estava dentro, eu pensei em coisas menos abstratas justamente para isso. Ao mesmo tempo, na colagem dos lambilambes, passaram algumas crianças que viam as imagens e liam coisas a partir delas. Tipo, nossa, uma mulher correndo. Olha, ela está colando um, sei lá, uma seta. Então, assim, até a própria imagem nessa aplicação urbana, ela também já dá uma chamada interessante para você ficar curioso e pensar, nossa, o que é aquilo no meio da poste ou no meio da lixeira? Mas, olha só, a gente tem vários adesivos aqui para distribuir e algumas camisas. Então, eu acho que o critério de seleção primeiro é dar a camisa para quem perguntou, para quem colaborou e o que sobrar, a gente pode, se alguém quiser, ó, deu uma chance. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Hum? Falar alguma coisa? Ó. Ó. Eu queria saber que tipo de conteúdo aparece na realidade aumentada, se são só imagens estáticas, 3D, ou se também dá para pôr vídeo, que tipo de coisa? Porque eu, vocês mostraram, mas não ficou muito claro, assim, eu entendi a questão dos marcadores, achei bem legal, mas eu não entendi a questão da realidade aumentada mesmo. bom, a gente está em estágio inicial de desenvolvimento. Atualmente, a plataforma tem suporte apenas a imagens estáticas, a gente tem um código de teste que tem suporte a conteúdo 3D também, e a gente tem a intenção de inserir vídeos ou GIFs animados, ou seja, inserir alguma maneira de ter movimento, imagem em movimento, além de que a gente quer também pegar esse conteúdo e conseguir extrapolar. Quando a gente implementou um recurso para você conseguir tirar uma foto, a gente estava pensando um pouco mais na frente de, olha, a pessoa vai pegar, vai tirar a foto e essa foto, sei lá, pode subir para o Twitter, pode subir para o Facebook, pode subir para outro lugar. então outra coisa que a gente pretende inserir em algum momento é uma maneira das pessoas interferirem nesse conteúdo, que a partir do momento que você constrói uma estrutura X com esses marcadores, você tira uma foto desses marcadores aparecendo e publica isso, você está produzindo alguma coisa nova também com esse material. Tem uma questão que é bastante definidora nesse primeiro estágio do projeto, que é leveza de software mesmo. Por isso, a gente ficou só na imagem para poder ter realmente estabilidade para pirar e aí depois começar a carregar e ver até onde aguenta. Mal ou bem, é uma questão também de democracia nesse ponto. A partir do momento em que você tem os vídeos, ele vai demandar bastante processamento, então só alguns celulares já em configurações mais últimas vão conseguir, então acho que todos os testes vão ser válidos, mas eles vão ser usados especificamente para onde caiba. Eu quero saber, vem cá ver qual é a sua imagem, porque a sua camiseta tem que ser da sua imagem. Eu falei, a gente não conhecia ela e ela colaborou. E aí acho que é isso, chega aqui em cima do palco para a gente pegar uns adesivos para a gente conversar mais tete a tete, que daí acho que a gente para com a microfonia e vem para o humano. Obrigada.